Espero mesmo que estejam tudo bem, realmente convosco é o seguinte, hoje o Leuzinho tem aqui um tema de pintura em que eu já vos perguntei de que cor é que vocês querem que eu pinde a minha BMX e vocês disseram de azul. Eu praticamente concordei, porquê? Primeiro a BMX está a cidade de levar um banhinho de pintura, segundo vai ser pintado em spray, que está aqui, e terceiro, praticamente vou só deixar alguns detalhes a preto, não muitos, mas vou. Depois, tenho aqui simplesmente uma coisa nova para vocês verem, em que na qual eu não vou meter muito alto, mas eu digo sinceramente que eu estou um pouco ansioso. Do que é que eu estou a falar? Eu tenho simplesmente este CD que está aqui, tenho simplesmente 19 faixas, tem, digo sinceramente, tipo só pela capa está a chamar muito a minha atenção e eu estou bastante ansioso de querer ouvir também. Com tudo isso, eu vou meter aqui na minha box music, depois vou posicionar a câmera como eu quero, e então depois vocês vão ver o Leuzinho a pintar a sua BMX de azul. Portanto, eu espero que vocês gostem do vídeo, também se gostarem, já sabem, comece a deixar aquele likezinho e subscrevam-se aqui no meu canal, aqueles que estiverem a ver este vídeo e não é inscrito, é o favor de se inscrever. Então, estás à espera de que subscreve. Então, brontos, eu vou preparar-te tudo muito rápido, vou só posicionar a câmera de como eu quero para, então, iniciarmos a pintura da minha BMX. Praticamente, torna a referir, vai ser o azul de tanto que vocês pedirão. Praticamente, só um pequeno de conhecimento, este azul foi daquele canilheiro que eu o pintei. Portanto, foi basicamente dando uma nova vida a um canilheiro de rua. Portanto, vai ser esse exatamente azul. Então, prontos, é muito rápido que eu já venho regressar novamente para o pé de vocês. Então, até já! Prontos, é muito bom. 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 Prontos, é muito bom.